Capítulo 14 Assim que Chelon e Supramate deixaram o salão, o banquete tomou rapidamente um novo rumo. Os sacerdotes satânicos entraram, trazendo um grupo de homens, mulheres e crianças amarrados. Sob gritos histéricos da turba enfurecida, os prisioneiros foram arrastados até a estátua de Satanás, localizada no fundo do salão, e sangrados recolhendo-se o seu sangue em enormes bacias metálicas. Quando Chelon retornou ao salão, sentando-se no trono, os sacerdotes satânicos principiaram a recitar encantamentos mágicos, reunindo e materializando larvas de ambos os sexos para a orgia. Chelon, entretanto, não quis participar, pois há muito estava cansado de tudo que pudesse ser inventado pela mais desenfreada depravação. Com um olhar impiedoso e indiferente, ele observava as vítimas nos últimos estertórios, vomitando maldições e ofensas. A dança infernal que se realizava diante dele também não o atraía. Ele somente se comprazia em esvaziar as taças de sangue servidas, sem conseguir matar a sede que o atormentava. De repente, aconteceu algo inesperado. Um terrível trovão estremeceu o palácio. O suporte da estátua de Satanás rachou e o ídolo caiu no chão com estrondo, esmagando os que estavam parados a seus pés. No mesmo instante, uma luz cegante brilhou como um raio e uma rajada de vento puro, corrente dos quatro elementos, passou pelo salão, derrubando Chelon e os invocadores satânicos. Instantaneamente, todas as tochas se apagaram e de todos os lugares se ouviram rugidos, gemidos e gritos de desespero. As larvas atacaram a multidão, pois seus invocadores perderam temporariamente o poder sobre os monstros que conjuraram das trevas. Chelon foi o primeiro a sair da estupefação. Levantou-se celeremente, espumando de ódio, recitou poderosíssimos encantamentos mágicos e, com seu poder incontestável, acudiram demônios a seu chamado e reacenderam o fogo. Depois, ele espantou as larvas usando descargas elétricas e só então examinou o campo de batalha em que se havia transformado o salão. Muitas pessoas foram estraçalhadas e seus restos ensanguentados se espalhavam pelo piso. Muitos dos sacerdotes luciferianos também foram mortos e jaziam no chão com profundas feridas no pescoço. Berrando, rugindo e aos empurrões, a turba assustada correu para a saída, mas o ameaçador chamado de Chelon deteve-os. Ele sufocava com o pensamento de que os convidados postos para correr pelo poder do mago convencidos da sua derrota tentavam salvar-se fugindo do palácio. Mal teve tempo de se recuperar para pronunciar um discurso condizente com a situação quando no salão enromperam algumas mulheres junto com Madin. O horror estampava-se em seus rostos. Pálido e transtornado, Madin informou ao seu senhor que Iskit fora encontrada desfalecida no subterrâneo, mas o mais terrível é que ela estava em volta por uma névoa azulada que não permitia a aproximação de ninguém. — É o maldito fluido do mago! — cochichou Madin. Chelon ficou estarrecido por instantes, mas esforçando-se para recuperar o autodomínio, gritou roucamente. — Sangue! Preciso de sangue para um banho! — Correram para os reservatórios, mas estes estavam vazios, e o sangue recolhido das jarras não foi suficiente. Chelon saltitava de fúria, mas, inesperadamente, ao ver perto dele um homem jovem e forte, agarrou o punhal e enfiou-o em sua garganta. Com o sangue que correu em abundância, encheram alguns grandes recipientes. No entanto, nada mais poderia conter a multidão em fuga. Sabia-se que, em momentos de fúria, ninguém, nem mesmo o mais íntimo, estava a salvo do punhal de Chelon e Ezedote. E mesmo que o assassinato tivesse se tornado algo tão comum que não despertava a atenção de ninguém, cada um queria salvar a própria pele. Chelon não deu importância ao rápido desaparecimento de seus convidados. Acompanhado por Madin e pelos carregadores de sangue, ele desceu ao porão, onde Isket ainda jazia imóvel. Quando a molharam com sangue ainda quente, a névoa azulada desapareceu por completo, e já se podia tocá-la. Assim, levaram-na aos seus aposentos. Chelon mandou preparar um banho, despejou na banheira alguns preparados de dor forte, e lá deitou Isket, ainda paralisada. As mulheres saíram, e Chelon ficou a sós com o secretário. O corpo de Isket estava cheio de queimaduras, e estranhamente, duas faixas de luz branca cobriam como ataduras seus olhos e boca. Eu lhe avisei, e implorei para não desafiar o mago. Ele possui um terrível poder. Veja os ferimentos de Isket. Vou curá-la imediatamente, retrucou Chelon com uma ponta de orgulho. Madin balançou a cabeça. Você se esquece de que estas queimaduras não são comuns. Elas foram provocadas pelo fogo celestial que o ermitão do Himalaia possui. Madin acertara. Nem encantamentos, nem remédios mágicos ajudaram, e ao contrário, só aumentaram as feridas. Por fim, os gemidos e espasmos de Isket indicaram que ela voltava a ser. Aprumando-se com esforço, ela gesticulou, indicando que queria escrever. Madin trouxe imediatamente lápis e papel, e Isket, com a mão trêmula, rabiscou. Ele me deixou cega e muda. Não consigo ver e nem pronunciar uma palavra. Salve-me, Chelon Yazodot, se você é tão poderoso quanto ele. Devolva-me a visão e a fala. E, acometida de novas convulsões, ela voltou a deitar-se. A partir daquele dia, começou uma feroz batalha entre as forças do inferno e a vontade do mago. Chelon empregava em vão todos os seus esforços e conhecimentos, invocando poderosíssimos demônios e convocando os mais destacados sábios luminários do satanismo. Todos os esforços se dissolviam contra a inquebrantável vontade de Supramat. Desanimada, indiferente a tudo e sofrendo dores torturantes, Isket permanecia deitada, cada dia mais só. As visitas de Chelon à sua rainha ficavam cada vez mais raras. Na presença dela, dominava-o uma estranha, obscura e antagônica irritação, além da torturante consciência da própria impotência. E como Isket não podia mais participar das festividades, sua beleza murchou, o seu corpo perdeu a flexibilidade e seu aposento tornava-se cada vez mais solitário. Nestas longas horas de isolamento, no silêncio mortal do quarto vazio, iluminado somente por uma lamparina vermelha diante da estátua de Satanás, a alma de Isket passava por todas as fases de fúria impotente, indignação e desespero. Ela começava a duvidar do poder absoluto de Xelon e Azedote. O outro fechou seus impodicos olhos e calou os lábios blasfêmos e nem o próprio Satanás conseguiu abri-los. Certa vez, pareceu-lhe ver que ao longe se agitava uma nuvem luminescente envolvendo a cabeça de Supramate, olhando-a com severidade e tristeza. Ele castigou-a cruelmente e mesmo assim, a sua lembrança perseguia e aos poucos, em algum lugar do mais profundo do seu ser, algo começou a acordar, agitando-se como um passarinho contra as grades da sua gaiola. Quiçá fosse a herança do céu, aquela indestrutível e divina realidade com a qual é criada a alma e que cansada das trevas anseia por liberdade e luz, anseia por algo que é terrível e desconhecido para a criminosa criatura que passou toda a sua vida mergulhada na imundície moral. Uma vez, à noite, quando Iskett meditava sobre a própria vida passada em crimes e embriagada pela devassidão, sentiu pela primeira vez uma repugnância por este passado. E, imediatamente, a escuridão que a envolvia iluminou-se por uma suave e azulada luz e, neste fundo cegante, delineou-se nítido o belo rosto do mago. Seu olhar luminoso parecia cair sobre ela como um cálido e perfumado orvalho, aliviando a torturante dor. Admirando este quadro, a paciente distraiu-se e, quando a visão desapareceu, duas lágrimas quentes correram pelo magro rosto de Iskett. Neste instante, pareceu-lhe que diante dela postou-se o demônio, cuja estátua enfeitava seus aposentos e cujos olhos vigiavam a sua alma condenada. Agora, estes olhos vermelhos olhavam-na furiosa e maldosamente, mas, que estranho, ela não sentia medo algum. A visão desapareceu após um cascalhar infernal do demônio derrotado. Na medida que Iskett mergulhava cada vez mais fundo no seu mundo interior, ficavam menos suportáveis até as raras visitas de Chelon. Certa vez, quando o serviram sangue fresco, ela rejeitou-o, dizendo que este estava com gosto ruim e cheirava podre, em troca pediu leite e frutas. As mulheres que a serviam, estupefadas e raivosas, queixaram-se a Chelon sobre as manchas dela, afirmando que o sangue servido era fresco, de criança recém-abatida. E que, para elas, era muito desagradável entrar nos aposentos da paciente, pois, depois do que aconteceu, lá, frequentemente, havia um insuportável odor de flores ou de perfume que provocava náuseas. Chelon ouviu taciturno este relato e cerrou os punhos. Em resposta, ordenou secamente que, se ela não queria sangue, que lhe dessem frutas e água. Mas, a partir deste dia, ele praticamente deixou de visitar a paciente e as antigas amigas abandonaram-la completamente. Não raro, por dias inteiros, não lhe davam comida e muitas vezes ela passava sede. Mas Isket nada exigia e a ausência da sua corte satânica causava-lhe um indescritível bem-estar. Isket absorvia com calor crescente o silêncio e a meditação, explorando o seu ser interior. Ela se questionava e não encontrava as respostas que tanto queria obter. Por vezes, parecia ele ouvir uma doce e harmoniosa música inaudita ou sentia um suave e revivificador aroma. Nesses momentos, Isket se sentia triste e preocupada. Todo o seu ser ansiava por algo que não entendia, mas que queria cada vez mais e que lhe parecia um abrigo, um tranquilo e pacífico porto seguro. Certa noite, quando novamente lhe afluíram tais pensamentos, ela teve a impressão de ter visto brilhar uma luz ofuscante e a pouca distância dela apareceu supramate, como se fosse real. Em sua mão levantada, fugia aquele símbolo contra o qual tão ferozmente lutavam seus irmãos luciferianos, a cruz resplandecente. Ao vê-lo, Isket sentia uma terrível dor. Pareceu-lhe que seu corpo ardia e tudo nela estava se rompendo em pedaços. De repente, ela desceu da cama, caiu de joelhos e uma torrente de lágrimas inundou seu rosto. Ó, ouviu-se com sofreguidão do fundo de sua alma dilacerada. Quem poderá me dizer onde está a verdade, nas trevas ou na luz? O olhar luminoso do mago parecia denotar tristeza e compaixão. Volte para a luz com a qual você foi concebida, faísca divina e sopro do Criador. Junto ao Pai Celestial, aguarda somente a misericórdia e o perdão. Bata na porta sempre aberta do arrependimento e os puros servos do Criador se aproximarão de você. Tirá-la-ão da imundice, limpá-la-ão da desonra e substituirão os seus andragios por alvas vestimentas. Isket ouvia encantada esta harmoniosa e indescritivelmente serena voz. Seu som pareceu envolver-lhe o sofrido corpo com um bafejar vivificador. Entre mentes à sua volta começavam a verdadeira tempestade. De todos os lugares surgiam seres repugnantes, monstros, semi-humanos, semi-animais, com a boca coberta por uma fete da espuma. No ar ouviam-se rugidos, assobios e toda a turba cercou Isket ameaçando-a e pronta a atacá-la, mas sendo contida por uma força invisível. Ela parecia nada ver nem ouvir. Toda a sua alma aconchegou-se à cruz que o mago lhe estendeu. De repente, a porta se abriu ruidosamente e Xelon e Esodote enrompeu no quarto como um furacão. Ele estava positivamente terrível, com o rosto distorcido e deformado pela ferocidade, espumando pela boca, os olhos injetados de sangue e rugindo feito animal. Ah! a desprezável renegada! Você resolveu adorar aqui o ermitão do Himalaia, adorar aquele a quem deve amaldiçoar e pisotear sua infeliz e imprestável. E nem pense fugir de mim, por sua traição e blasfêmia contra Lúcifer pagará com a vida. Ele sacou rapidamente o punhal, derrubando-a e feriu-a no peito. Em seguida, levantando Isket com a leveza de uma pena, ele levou-a até a janela, abriu e jogou Isket para fora, rindo diabolicamente e gritando Isto é para você! Esfrie na rua com os ossos quebrados e seja a primeira marte do imiserável hindu. Mas, estranhamente, uma corrente de vento apanhou Isket no ar, sustentou-a e deitou-a no chão, a uma certa distância do palácio. O sangue corria torrencialmente da ferida, mas Isket ainda estava viva. Teve forças até para levantar e tentar andar a pauper delas. Dando alguns passos escambaleantes, ela apalpou uma parede e encostou-se na mesma. Maldito filho de Satanás, vou abandoná-lo e começarei a adorar aquele a quem você odeia e insulta, dizia ela por dentro. Sentindo-se novamente fraca, ela ajoelhou-se e de sua sofrida alma enrompeu uma fervorosa prece ao Eterno. Deus Todo-Poderoso, cujo nome eu maldizia e cujas leis profanava, perdoe meus pecados. E você, Jesus, Filho Celestial de Deus, compadeça-se de mim e me salve com a força da cruz. As lágrimas caíam em torrentes pelo rosto e de repente alguém pegou na sua mão, ajudou-a a levantar-se e sustentou-a com cuidado. Isket pensou que estava morrendo. A ferida ardia em brasa e as forças a abandonavam. Ela enfraquecia, mas não perdia a consciência. Um braço forte sustentava-a e praticamente carregava-a, levando-a rapidamente para algum lugar. Ela sentia que subia degraus e finalmente entraram num quarto cheio de um aroma vivificador. Seu guia parou e ouviu-se uma voz melódica que ela reconheceu imediatamente, mesmo tendo-a ouvindo uma única vez. Você quer renegar todas as suas ilusões, cortar ligações com o inferno, purificar a alma com prece de arrependimento e adorar a cruz, símbolo da eternidade e da salvação? Isket fez um esforço para responder, mas neste instante sentiu a sua língua destravar-se e exclamou alegremente, sim, eu quero, eu quero. Ela estendeu as mãos e sentindo um apoio, encostou a cabeça. De repente, uma torrente de fogo passou por ela e abrindo bem os olhos, ela entendeu que a sua visão tinha voltado. Ela estava parada aos pés de um grande crucifixo e ao seu lado estava Supramati olhando-a feliz. Cumprimento-a, filha querida, disse ele, pondo a mão sobre a sua cabeça abaixada, pois você conseguiu de volta a sua alma. Você adorou a Deus, seu Criador e ao seu Filho Divino. A partir deste instante, o Espírito Santo vai abençoar o seu caminho. Mais uma vez, cumprimento-a, filha pródiga, com a volta ao lar paterno. E nós estamos imensamente felizes por tê-la salvo. Lá fora, gemia, uivava e rugia em impotente fúria a matilha infernal que sofreu um grave revés. O poder do mago arrancou do meio do seu rebanho a sua rainha, principal sacerdotisa de Satanás, provando ao que se autodenomina Rei do Inferno que ele não é invencível. Do pequeno grupo que estava no fundo da sala, aproximaram-se Nivara e uma jovem mulher de incomparável beleza, que trazia numa bandeja de ouro vestimentas brancas. Era Edith, esposa de Daqui. Ela segurou amigavelmente Isquit pela mão e com o auxílio de Nivara, levou-a a uma sala contígua, uma capela no centro da qual havia um grande reservatório, construído ao nível do chão. Junto com outra mulher da comunidade, Edith conduziu Isquit para o quarto anexo, onde lavaram o sangue que a cobria, mas que já tinha estancado, e vestiram-na com uma camisola branca. Em seguida, levaram Isquit de volta à capela, onde Edith e Nivara a ajudaram a entrar na piscina. Somos seus padrinhos, disse Edith, e agora ajoelhe-se dentro da água para que sejam recitados os encantamentos sagrados e cortados seus laços com o inferno. Então, aproximou-se Supramate e com uma taça de ouro, derramou água por três vezes sobre a cabeça de Isquit. Depois, estendeu as mãos e recitou palavras místicas que a introduziam na comunidade dos cristãos. Em seguida, acrescentou, Mas a força pura que descera sobre Isquit foi demasiada para o sofrido corpo da mulher, recém arrancada da própria cratera do inferno, e ela caiu desacordada. Nivara segurou-a e levou-a ao quarto, onde Edith e uma outra irmã da comunidade cuidaram dela e untaram seu corpo com uma pomada que quase imediatamente reduziu as marcas das queimaduras e fechou o ferimento no peito. Pentearam seus bastos cabelos em tranças e quando Isquit voltou a si, vestiram-na com roupa branca trazida por Edith e levaram-na à capela onde Supramate orava fervorosamente. Isquit ficou de joelhos diante do altar e o mago, sumido dos degraus, pegou a taça de ouro enfeitada por uma cruz e levou-a aos lábios da nova convertida. Tome e purifique-se com o sangue divino do Filho de Deus. Você experimentou do seu poder e misericórdia. Ele salvou a sua alma com um milagre e a partir deste momento recebe você no grupo de seus fiéis. Em seguida, ele pegou do altar um pequeno crucifixo pendurado numa corrente e colocou-o no pescoço dela. Esta é a sua proteção contra os demônios que pretenderem atacá-la. Ele fez-la levantar-se e beijou-a na testa. Edith e Nivara repetiram o seu gesto e juntos passaram para a sala contígua, onde estavam reunidos um grupo de homens e mulheres que a receberam como uma nova irmã. Isket ou Maria como iriam chamá-la daí por diante cumpria tudo obedientemente mas a terrível comoção pela qual passara ainda a fazia tremer. Por momentos seus pensamentos atrapalhavam-se e o triste olhar fixava-se em Supramate com expressão de medo e amor. Ele percebendo isso tomou-a pela mão e colocou-a na mão de Edith. Aceite a sua irmã espiritual e eu a faço responsável por ela. Vigia e proteja dos inimigos que podem atacá-la. Esteja certo, irmão. Eu a apoiarei. Irei velá-la e orar junto dela como uma mãe com seu recém-nascido. Mas agora ela precisa descansar. A irmã Maria está cansada física e espiritualmente. No acampamento satânico o desaparecimento de Isket causou espanto. Todos estavam convencidos de que Xelon a havia matado mas ignoravam como e porquê. Ao saberem do ocorrido por Xelon e seus favoritos foram tomados de um indescritível fúria. Eles não somente haviam sofrido uma terrível derrota como haviam perdido uma das principais partidárias a Rainha do Sabá que era difícil de substituir. No começo Xelon tentou trazer a fugitiva de volta. Ele ardia de sede de vingança e já imaginava novas torturas como punição para a fugitiva e embora ele apelasse para sua ciência invocasse legiões de demônios e se esvaísse em encantamentos e feitiçaria Isket permanecia desaparecida. Ela não saía dos muros do Palácio de Supramate proibido para a matilha de Xelon. Finalmente um belo dia a traidora desapareceu de Cesar Grado e quando Xelon conseguiu localizar seu rastro ela já estava em segurança na casa de Dakir para onde foi levada por Edith. Mesmo fervendo de fúria impotente Xelon decidiu adiar temporariamente a perseguição de sua vítima para guardar todas as suas forças para o terrível duelo ao qual desafiou Supramate. Agora ele sabia que a luta com o eremita do Himalaia seria terrível e perigosa. O resultado da luta era duvidoso até para ele e mesmo entre os seus mais ferrenhos defensores vislumbrava-se um medo aparente e dúvida quanto à vitória. Algumas vezes até pediam a Xelon para desistir e não se arriscar neste enfrentamento não tentar as terríveis forças do céu mas foi tudo em vão. Em sua vaidade satânica Xelon estava surdo e cego a sede de vingança e a esperança de humilhar o inimigo entorpeciam qualquer outro tipo de raciocínio. Ele queria provar Supramate que o mal era o seu patrimônio e que nesta área ele era e continuaria a ser o senhor quebrando qualquer reação. Além disso ele contava com a atmosfera impregnada de miasmas maléficos sangue e crimes. Por outro lado em vista de grande quantidade de luciferianos havia para cada crente pelo menos um milhar de descrentes. Todos estes motivos tomados como um todo deveriam consumir e destruir a luz o que enfraqueceria o mago ou talvez até o paralisaria ainda que fosse ajudado pelos irmãos himalaios cujo número deveria ser extremamente reduzido. Os adeptos de Chelon nunca antes o tinham visto tão sombrio cruel e raivoso. Seu ódio ao poderosíssimo oponente e a Deus adorado pelo mesmo tomou uma incrível dimensão e ele se preparava para o combate furiosa e energicamente. Convocou de todas as partes do mundo poderosíssimos magos negros com os quais passava dias e noites invocando demônios e legiões de espíritos das sombras e repassando os milagres que iria usar no duelo. E como até então conseguia realizar tudo facilmente o orgulho e a certeza da vitória apoderavam-se dele cada vez mais enchendo seu coração com um triunfo cheio de ódio. Sua derrota só poderia acontecer por acaso. Por mais blasfêmias que ele proferisse, por mais crimes que cometesse e mergulhasse triunfalmente em quaisquer obscenidades, a terra não o engoliu, o vento não o varreu e a água não o afogou e o fogo do céu não o devorou. Positivamente, a divindade permanecia muda. Ele, Xelon e Esodote era e continuaria sendo o senhor invulnerável dessa terra condenada e os povos cairiam aos seus pés adorando-o como a um deus bem feitor esbanjando bens. Finalmente, todos os dirigentes das regiões receberam ordens para anunciar em todos os cantos através de anúncios, telefones e por todos os meios disponíveis a data em que Xelon e Esodote, filho de Satanás e senhor do mundo, iria medir forças num duelo de magia com o príncipe indiano Supramate, mago do Himalaia. Para este estranho torneio, foram convidados cidadãos de todos os países para que eles próprios pudessem constatar que o poder do inferno é igual e até superior ao poder celestial. Os cientistas e os indiferentes foram especialmente convidados para este espetáculo, cujo programa era extremamente atraente e oferecia aos dois oponentes todas as possibilidades de mostrar seus poderes. Xelon propunha-se a transformar pedras e areia em ouro, que depois seriam distribuídos aos presentes. Ao seu comando deveriam crescer, florescer e cobrir-se de frutos diversas árvores. Ele ressuscitaria mortos e por último obrigaria o mago a adorar Lúcifer e a oferecer-lhe um sacrifício. Como arena para este original espetáculo foi escolhido um grande campo fora da cidade, onde caberiam facilmente mais de 200 mil espectadores. Foram construídas enormes arquibancadas, camarotes para autoridades e pessoas famosas, cientistas, dirigentes, regionais e principalmente dois grandes camarotes para os adversários e seus amigos. Ao lado foram construídos os gigantescos bufês para servir carne, frutas, doces e bebidas. O interesse do público foi enorme e como os lugares eram distribuídos gratuitamente, faltaram muitos ingressos e lugares, acrescentaram-se onde fosse possível mais lugares e o número de interessados crescia cada vez mais. É evidente que todos queriam estar presentes num espetáculo tão peculiar, um esporte especial tipo fim do mundo, quando na arena iriam medir forças o céu e o inferno. Supramati simplesmente aceitou o desafio sem anunciar qualquer tipo de programação. ele se preparava em silêncio e em prece para este momento difícil não quanto ao seu poder de mago mas pelo ambiente infectado onde deveria agir. Nivara estava excitadíssimo não porque tivesse qualquer dúvida sobre a vitória do mestre. O que o irritava e o deixava indignado era a situação atual que tornou possível tal torneio e desafio a Deus. Certa noite alguns dias antes do grande evento o mago juntava com seus discípulos e bebericando vinho olhou sorrindo para o rosto sombrio de Nivara tão entretido em seus pensamentos que não percebia o que se passava ao seu redor. Você parece uma nuvem de tempestade o que o preocupa meu amigo perguntou o mago amavelmente Ah mestre eu me pergunto se a turba ímpia tem alguma razão quando afirma que não existe nada já que o céu permanece silencioso não importando o quão indignas forem as ofensas dirigidas a ele por que o poderoso exército celestial não se apresenta em defesa de seus altares e da verdade por que não permitiram a destruição da terra em vez de interceder e parar no seu início a sarabanda dos seus negadores de Deus que pregam contra quaisquer leis da moral contra qualquer sentimentos de ideais e anunciando por exemplo que a verdadeira benfeitoria é não reagir ao mal ou que a propriedade é roubo e mais uma centena de idênticos paradoxos absurdos prejudiciais e até criminosos e nós nós também vamos nos apresentar na arena para provar o nosso poder enquanto o mundo está morrendo Supramatia promou-se e observou severamente meu amigo o nosso senhor e criador deu-nos a chave que abre a porta do céu ninguém tem culpa se os homens não querem pegá-la nem entender a lei divina nada é dado sem luta nós vemos isto em cada ser mesmo nos mais minúsculos micro-organismos em todos os lugares enfrentam-se dois princípios Jesus disse claramente o reino do céu é tomado a força e os esforços utilizados tem a sua admiração ele também dizia e explicava que a fé remove montanhas a culpa do abandono da igreja e do enfraquecimento da fé recai sobre aqueles que tendo sido iniciados ao serviço de Deus deveriam estoicamente defender o altar evitando a sua profanação eles que executavam os grandes sacramentos e eram intermediados entre os homens e o céu tinham obrigação de por meio de fervorosas preces invocar o poder celestial exigir auxílio superior atrair para si os crentes e numa jubilosa prece conjunta pedir a ajuda das forças invisíveis para defender os santuários existem muitas evidências de que tais preces são ouvidas eu já não falo de Moisés que invocou fogo celestial sobre os ímpios e o fogo obedeceu a sua vontade ele era iniciado dos templos egípcios cuja ciência colossal ainda não foi desvendada mas até simples mortais conseguiram idênticos resultados durante as epidemias e inundações certa vez uma avalanche de lava recuou diante de uma procissão que levava a imagem da Virgem Santíssima o medo da morte provocou na multidão aquela poderosa lufada de fé que deu vida a prece coletiva e acionou as forças cósmicas milhares de curas milagrosas em todos os tempos foram a consequência deste mesmo motivo assim como os apelos dos condenados inocentes exigindo que os seus inimigos e perseguidores fossem levados para o julgamento divino o apaixonado apelo a divindade é ouvido e o céu responde é como o palito de fósforo que uma vez esfregado na caixinha provoca o fogo quando no início do século XX começou a difundir-se feito uma loucura contagiosa a revolução e o anarquismo derrubando a conjuntura social a moralidade e a religião ou desencadeando uma terrível epidemia de assassinatos suicídios e sacrilégios e outros fenômenos psicopatológicos de massa ficou claro a todos que quisessem ver que havia algo de anormal e que aquelas pessoas estavam tomadas pelas forças malignas que pululam no espaço os remédios conhecidos e testados estavam a mão preces conjuntas procissões pregações e neste caso não me refiro a conversa fiada ou altercações escolásticas mas aquela palavra fervorosa e convicta que eletriza a multidão invoca o fogo sagrado e cria os mártires e os heróis você sabe Nivara que a camada atmosférica mais baixa que cerca a terra é povoada pelos que retornaram à dimensão invisível como espíritos cujos crimes e maldades os impedem de subir ao nível superior devido ao seu corpo astral pesado como chumbo cheio de excreções carnais não é por acaso que na prece ao senhor deixada por cristo está dito livrai-nos do mal todos estes espíritos maus estão tentando invadir o mundo e quanto maior o número deles a entrar no planeta quanto mais se ampliará o venenoso contágio estas hordas selvagens enchem o ar e destroem tudo em seu caminho para a satisfação dos seus extintos animais e a procura de alimento eles se alimentam de sangue e dos vapores densos pesados e mal cheirosos da devassidão alcoolismo e todos os prazeres animais como se fossem venenosos vibriões os vapores desses monstros do mundo invisível enchem o ar e os homens os respiram sujeitando-se a uma epidemia fluídica a fé a prece a misericórdia e as boas ações são a guarda celestial que protege o mundo terreno da invasão dos inimigos do mundo invisível a lei é única da mesma maneira que a desinfecção material é feita com luz sol e aromas próprios também o contágio é prevenido com limpeza e boa alimentação e é exatamente assim que a prece e a fé fontes de luz e calor purificam a atmosfera espiritual e a saudável alimentação espiritual guarda a pureza da alma do contágio moral por este motivo a ciência sobre a alma sempre foi desprezada e perseguida e lamearam-na e cobriram-na de risos entretanto esta ciência renegada jamais fez mal a alguém e pelo contrário muito ensinou aos homens iluminando a escuridão que os cercava e armando os vivos contra os perigosos e imperceptíveis inimigos revelando a existência dessas criaturas que preferiam que jamais alguém soubesse de sua existência para poderem se locupletar sem obstáculos da humanidade cega e ignorante esta grande e pura ciência que estuda o mundo invisível é uma terrível arma contra os espíritos do mal e já salvou uma infinidade de almas de suas garras traiçoeiras concluindo repito que a responsabilidade pelo ocorrido recai sobre a indiferença da igreja e da sociedade especialmente de crentes a união faz a força mas esta força não foi acionada e a invasão dos espíritos das trevas não foi rechaçada os homens não sabem e nem querem compreender a alavanca de poder colossal que vem a ser para o mundo astral o reflexo do fluido puro de uma fervorosa prece ou de um arrobo de vontade e o incêndio que esse fluido provoca queimando com fogo purificador horríveis miasmas inúmeras larvas seres infames invisíveis bacilos venenosos e muito lixo astral o ar fica mais saudável e as pessoas readquirem a razão se nos hospícios junto com as duchas fossem utilizados encantamentos e introduzida música sacra séria e elevada instituídas pressas ininterruptas e a aplicação de água benta ou magnetizada os resultados seriam surpreendentes mesmo agora se poderia reunir a pobre humanidade para um único ímpeto ao céu e este responderia pode ser que conseguíssemos salvar o planeta por algumas centenas de milhares de anos mas não os homens não farão isto e cumprir-se ao destino da nossa infeliz terra concluiu Supramati suspirando algumas horas mais tarde chegaram daqui Narayana e Niebu para assistirem ao combate do seu amigo com Chelon ficou decidido que os três dias que restavam para aquele terrível duelo eles passariam no laboratório orando e guardando forças para a luta que seria o prelúdio dos futuros acontecimentos trágicos do fim do mundo do mundo do mundo Obrigado.